Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Muito obrigado por encontrar acolhida e guarida no seu coração e na sua casa Você que está aí na sua residência ou muitas pessoas que nos acompanham em outros locais Você sabe que eu fico muito feliz ao saber que a voz da igreja nesta conversa com o meu povo Chega até você, chega a sua família e mais do que tudo chega ao seu coração Essa é a coisa mais importante Nós estamos vivendo o mês de agosto que é dedicado às vocações Na igreja por causa da festa do Santo Curadaz que é 4 de agosto Já há alguns anos se começou a estabelecer durante os vários domingos e as semanas do mês de agosto A reflexão sobre o chamado de Deus, sobre vocação Vocação do latim vocare quer dizer chamado Durante o mês de agosto nós refletimos primeiro sobre esta realidade Deus chama Não se trata simplesmente de perguntar na vida o que eu quero fazer, onde eu quero ir Qual a profissão que quero ter É claro que muitas vezes nos colégios, nas escolas ou em outras instituições Realizam-se testes vocacionais Esses testes vocacionais analisam as aptidões que as pessoas têm para a área de ciências humanas Para a área de ciências exatas, para a parte mais técnica Só que aí a palavra vocação ela é usada num sentido diferente daquela que nós usamos na igreja Se abrimos a sagrada escritura Encontraremos a vocação de Abraão, Deus que o chama E ele sai lá da própria terra Deus lhe promete um povo Uma terra E sustentação dessa promessa durante todas as gerações Se abrimos o livro do Êxodo Vamos nos deparar com a vocação de Moisés Em Isaías, ou em Jeremias, ou Samuel Uma vocação muito típica Aquele que tem que aprender a descobrir, a discernir a voz de Deus No meio de tantas outras vozes Para dizer Fala Senhor que o teu servo escuta Mas não somente personalidades e personagens bíblicos Até chegar a Nossa Senhora Imaginem que figura que expressou exatamente com a sua resposta O compromisso com Deus Ou a vocação dos apóstolos Os outros discípulos Ele chamou aqueles que quis Nosso Senhor Entra na vida de uma pessoa Durante esse mês de agosto Temos refletido sobre a vocação da família Ser pai, ser mãe Um chamado de Deus Ser convocado por Deus Ao sacramento do matrimônio A constituir uma família estável Segundo a perspectiva da igreja Segundo a perspectiva bíblica Nós pensamos Na vocação do sacerdote Um homem que é chamado por Deus A se dedicar totalmente Não formando uma família para si Mas formando a grande família do povo de Deus Nós olhamos Nós olhamos a vocação dos religiosos e religiosas Ou membros de comunidade, de institutos de vida consagrada Pessoas que receberam Na vida de nossas comunidades paroquiais Olhando de uma forma carinhosa e especial Para catequistas Uma das tarefas mais importantes em nossas comunidades paroquiais Estamos no mês das vocações Mas eu tenho encontrado perguntas e desejo oferecer algumas indicações Para responder a esta questão que está no coração especialmente de adolescentes e jovens Não se trata apenas de fazer um teste vocacional Um teste de aptidões, de capacidades Mas nós queremos ouvir a voz de Deus A pergunta é Como fazer o discernimento da própria vocação Tive a oportunidade neste mês de agosto De conversar com vários jovens, rapazes e moças Que estão neste processo de discernimento Para ver qual é o seu lugar na igreja Como discernir uma vocação? Como encontrar o seu lugar na igreja Ou o seu modo de servir? Indicações Primeiro Qual é a inspiração que Deus oferece aí dentro do seu coração? Em celebrações do matrimônio Eu tenho dito que ninguém se case Como se fosse um destino Todo mundo tem que se casar Todo mundo se casa Todo mundo se une a uma outra pessoa Não pode ser assim Você tem que perceber Quais são as emoções do Espírito Santo dentro do seu coração Ele lhe traz uma inspiração? Aquela ideia continuamente volta E você até procura Como que deixar de lado aquilo E aquela ideia volta E volta positivamente Não volta como uma crise Como um problema para a pessoa Eu tenho encontrado Eu tenho encontrado expressões muito carinhosas em casais de namorados Por exemplo Aí eu tenho que encontrar o meu José Diz a moça E o rapaz encontrar a minha Maria E nessas expressões E nessas expressões Se manifesta uma coisa muito bonita O desejo de que o modelo para a vida de família Seja o da família de Nazaré Na semana passada Na semana passada Eu celebrava a Santa Missa de encerramento da Semana da Família Na Basílica de Nazaré E vi uma cena tão simpática, tão bonita Quando era um casal de namorados ou noivos Porque eu os vi de longe Mas era tão bonito Vê-los entrar de mãos dadas Para depois procurarem o seu lugar E eu os vi piedosos Os dois se ajoelharam Fizeram o sinal da cruz Colocaram-se no momento de oração Para depois se prepararem A participação da Santa Missa Era tão bonito ver Esse fato que Centenas de vezes eu já vi em minha vida Mas naquele momento Houve uma chamada especial De atenção para Eu observar Aquilo que estava acontecendo Aquele casal Que entrava na igreja Para participar da Santa Missa Primeira coisa É discernir aquilo que está dentro do coração A inspiração O sopro do Espírito Santo Segunda coisa Você vai Confrontar com alguém O adolescente O jovem De forma muito especial Mas também a criança Porque eu descobri a minha vocação sacerdotal Quando eu era bem criança Falei a minha família Meus pais me acompanharam Me ajudaram Levaram-me para conversar com o paroco Um tempo depois Foi um sacerdote Trabalhar na minha terra Que me ajudou muito Então só para a gente perceber O confronto Com alguém mais experimentado Aí você vai Ter uma pessoa Que lhe fará Uma série de perguntas Será que isso aqui Você não está fugindo De algum problema Na sua vida Essa moça Que você rapaz Começou a namorar agora É verdade Aquilo é um sentimento bonito Puro Você moça O que está dentro do seu coração Ah você que quer ser religiosa Que coisa bonita Como você chegou a esta ideia Então são pessoas Que nos ajudam a fazer Perguntas honestas Que nos possibilitem Aprofundar As motivações Das nossas decisões A inspiração Que Deus coloca no coração O confronto com outra pessoa Há um terceiro elemento Muito importante E fundamental Sem o qual É impossível A pessoa descobrir Efetivamente A sua vocação Não estou falando De profissão Profissão Você pode descobrir Através de aptidões Vocação Tem uma outra fonte Vocação Vem do alto O terceiro ponto Importante Para o discernimento De uma vocação É a oração Quantos jovens Rapazes e moças Quantos adolescentes Me acompanham Neste momento Quantos pais De família Poderiam aproveitar Esse mês Das vocações Para começar Em sua casa A rezar Afim de que os filhos Venham a discernir Efetivamente O seu lugar Na igreja Rezar Pedir A ação Do Espírito Santo Não defina Rumo De sua vida Sem pedir A força Do alto Não queira Caminhar Apenas Com a sua cabeça Ou com suas pernas Ou realizar As coisas Apenas com a força Dos seus braços Busque A inspiração Que vem do alto O que eu penso Uma outra pessoa Que me ajude A discernir Terceiro ponto Uma vida de oração Muito intensa Quarto ponto Os sinais Que nos vem Das outras pessoas Quantas são as vocações Ao sacerdócio Que acompanhei Até hoje Em minha vida E não poucas Dessas vocações Chegaram perto De mim E me disseram Assim Senhor Bispo Tal pessoa Em minha comunidade Disse Quem sabe Você pode ser sacerdote Deus nos fala Através Das outras pessoas Deus mostra O que ele quer Quando outras pessoas Nos convidam Eu sempre me lembro Com relação a isso Numa comunidade Muito pobre Eu era pároco E ali tinham que escolher Alguém Para ser O dirigente Da comunidade E todos se voltaram Para um senhor E a sua resposta Era imediata Dizendo não Eu não sei Não posso E dava desculpa Para todos lados Depois quando não tinha mais Como dar desculpa Ele disse assim Eu não posso Ser dirigente de comunidade Porque eu não sei ler Eu sou analfabeto A filhinha dele De oito anos Se levantou E virou para mim Assim Padre Não seja por isso Eu ensino meu pai a ler Ele teve que aceitar Aprendeu a ler Com o evangelho De cada domingo E aprendeu com a própria filha De oito anos Foi o sinal de Deus Para ele E aí Última coisa Não menos importante A confirmação da igreja Você leva a igreja Que é mãe O seu discernimento E ajuntando Todas as várias fontes Você pode descobrir O seu lugar na igreja Uma boa conclusão Do mês das vocações Para todos Esse objetivo Da nossa conversa De hoje Mas Fique conosco Daqui a pouco Continuamos a nossa conversa Conversa com o meu povo Querido irmão Querida irmã Correm na sociedade Muitas perguntas A respeito de uma questão Que é fundamental Para nós Recorrente em nossas conversas É o valor da vida A Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB Manifestou a sua posição Muito preocupante Porque Uma movimentação Feita Não só pela CNBB Mas por outras forças Da sociedade Especialmente Das igrejas cristãs Mas também Ao lado da igreja católica E outras igrejas cristãs Também Pessoas de outras religiões Como os espíritas Entraram nessa luta Pelo valor da vida Uma lei Que foi aprovada Logo no princípio Do mês de agosto Usa uma expressão Chamada Profilaxia Do nascimento Das pessoas Foi feita uma observação Pela CNBB E por outras entidades De que ali Se abria Uma porta Terrível Para o aborto A nossa sociedade Se torna Mentirosa Porque as autoridades Dizem não haver Uma lei de aborto De aprovação Do aborto E no entanto A realidade Que é a chamada Norma técnica Facilita A realização Deste procedimento O resultado É doloroso E vamos dizer Vergonhoso Alguém vai dizer Uma sociedade Tem que evoluir E oferecer Condições de aborto Se alguém Pensa assim Nós também temos O direito De dizer Não é Dessa forma Que nós pensamos Quando o Papa Francisco Voltava para Roma Após a visita Ao Brasil Alguém fez Uma pergunta Por que Ele não tocou Nesses assuntos Porque se Qualquer pessoa Ou entidade Pensasse Que a igreja Viesse a mudar A legislação A respeito Do aborto Certamente Estaria Estaria Vai mudar Vai mudar A posição Da igreja A respeito Do aborto Seria Impossível Porque a antivida É contra o evangelho Textos dos primeiros séculos Da vida dos cristãos Da vida da igreja Já afirmavam Esta posição Muito clara Do respeito A vida A partir Da sua concepção Existem entidades Na sociedade E a igreja católica Também se inclui Que promovem Manifestações Favoráveis A vida E nós queremos Que seja assim Queremos garantir O direito De objeção De consciência Porque se Esta iniquidade Chamada aborto For aprovada Como lei A lei Será uma lei Inadequada Ímpia E nós Em consciência Não seremos Obrigados A cumpri-la E por isso Nasce No Brasil Essa Campanha Pela Objeção De consciência A liberdade De objeção De consciência Quando as pessoas Não estiverem De acordo Com uma lei Que é Pecaminosa Mentirosa Desrespeitosa Mas por falar Neste assunto Eu lhes trouxe Porque No mês de novembro Normalmente O dia O dia Do nascituro Se celebra No dia 5 De outubro Mas aqui Em Belém Nós transferimos Sempre para o dia Primeiro de novembro Dia de todos os santos Porque Aquele período Ali no mês De outubro Para nós Está dentro Das comemorações Do sírio Do sírio De Nazaré Então Quais são os direitos De uma pessoa Que está Por nascer Resumem-se Em quatro direitos Direito De cada ser humano Ser concebido De maneira natural Segundo Direito De ser conhecido Ou reconhecido Existente Desde a sua concepção E o direito De continuar A viver Após a concepção Direito De ser respeitado Como ser humano Em quarto lugar Direito De viver Numa família Composta Por pai e mãe Juntos No casamento Comentemos Os quatro direitos Direito De ser concebido De uma forma Natural Cada criança Deve chegar Ao mundo Numa relação Sexual física Como consequência De um amor Verdadeiro Entre pai e mãe O filho Não pode ser Resultado De uma técnica Ou de um projeto Resultado De um produto A gente Vê Como é complicado Tudo isso Que os meios De comunicação Fazem Descer Goela abaixo A história De bebê De proveita De produção Independente E daí por diante Sobre produtos O fabricante Tem direito De posse Mas na pessoa Humana Não pode ser assim O indivíduo humano Tem uma dignidade Própria do ser humano Não é um produto Por isso Os pais São chamados A ser Procriadores Eles são servidores Da vida Mas não são eles Que doam A vida Mas oferecem A Deus A possibilidade De criar Uma nova vida Através Do seu gesto De amor A fertilidade A possibilidade De doar Uma vida Desta forma O ato sexual No casal Adquire Uma dignidade Humana O filho Deve ser a consequência De um amor Verdadeiramente humano Um amor físico E espiritual E espiritual Desejado Não como resultado De um fazer Eu vou fazer um filho Ou um objeto De um direito Do casal Mas como um presente Um filho É um dom de Deus O filho é um presente Segundo direito Direito de ser reconhecido Existente Desde a concepção Direito de continuar A viver Depois da concepção A ciência Chamada Embriologia Nos diz Que a vida Se inicia No momento Mesmo Da concepção Na fecundação Acontece A fusão Das duas membranas Celulares E a fusão Do núcleo A nova célula Tem o patrimônio Genético Completo E próprio Diferente Do pai E da mãe Chamado De genoma Este constitui O código Genético Do novo Indivíduo A sua carteira De identidade Genética Aquela célula Chamada Zigoto Inicia Logo Seu próprio Desenvolvimento Em fases Sucessivas Segundo As leis Da própria Natureza Este Desenvolvimento Se não Intervém Uma ação Destruidora Conduz Até o Nascimento A adolescência A idade Adulta E a velhice Somente É necessário Dar Depois Aquele embrião Feto Tempo Para o seu Desenvolvimento Mas ele já Possui Todas as Características Genéticas Por isso Deve-se Distinguir Um ser humano Em potência De um ser humano Em potencialidade Em potência Significa Que aquela Célula Chamada Zigoto Antes Não tem Alguns Elementos Mas os Ganha Depois Isso é Impossível Porque depois Da união Sexual Não intervém Uma outra Ação Externa Para acrescentar Algo Que não Havia Potencialidade Ao contrário Significa Que já Desde o Início Aquele patrimônio Completo Já está Como resultado Da união Do espermatozoide Como óvulo Nada Se acrescenta Precisa Somente Do tempo Necessário Para se Desenvolver Por isso A expressão É muito feliz A carteira Identidade Identidade Genética Já é dada A partir Daquele Mesmo Momento Querido Irmão Quarto Direito Fundamental E importante Direito De ser Respeitado Como ser Humano Nós não Podemos Considerar Qualquer Pessoa Que já Tenha Nascido Qualquer Pessoa Como Menos Gente Daí a posição Contrária E clara Da igreja Quando existe Qualquer Perspectiva De Escravidão Das Pessoas Direito De ser Respeitado Como ser Humano Vale Para o Doente Vale Para uma Criança Que tem Síndrome De Down Vale Para aquele Idoso Que está Ali Numa Cama Todos Têm Direito A ser Respeitados Como seres Humanos Quarto Direito Direito De viver Uma Família Composta Por pai E mãe Juntos No Casamento É Essa Família Unitária Sim De pai Mãe E os Filhos Alguém Vai dizer Assim Mas existem Hoje Outras Formas De Família Outras Maneiras De conceber Ou de Entender A Família Se Alguns Pensam Estar No Direito De Afirmar Isso Nós Temos Como Igreja Como Cristãos E Como Pessoas Que Têm Cabeça Para Pensar Nós Temos Também O Direito De Oferecer A Sociedade A Nossa Concepção E O Resultado De Milênios Séculos De Vida Das Pessoas Tem Mostrado Que A Chance De Equilíbrio Humano Em Todos Os Sentidos De Alguém Que Vive Numa Família Estável Ela É Muitíssimo Maior Do Que As Pessoas Que São Geradas E Julgadas Pelo Mundo A Fora Certamente Podem Estar Me Acompanhando Agora Pessoas Que Não Tiveram Essa Graça Da Família E Sabem O Quanto Lhes Custa Isso O Quanto É Exigente Carregar Um Fardo E Precisam E Devem Ser Devidamente Ajudadas Por 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 O Nosso Projeto O Projeto Da Igreja O Projeto Da Palavra De Deus É Oferecido Como Alternativa Como Caminho Para A Sociedade Que Deus Abre os Nossos Corações Afim De Reconhecermos A Importância Destes Caminhos Que Nosso Senhor Mesmo Nos Oferece Através Da Igreja Abençoe-vos O Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém